Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o João. Hoje eu estou aqui no memorial de Walter Miguel, fica no parque temático Walter World, na cidade de Posse de Caldas. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Walter Miguel foi empresário, foi um dos fundadores do Laticínios Campes, da cidade de Campes e foi um presidente da cooperativa de crédito agrícola de Alfenas, Cacau e também um dos fundadores da Texum de Alfenas. O lugar é muito bonito, vale muito a pena você levar a família aqui e se divertir. Vou ficando por aqui, se você gostou deixa o like e se inscreva no canal. Valeu!